E a bola chegou nele. Pedro! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Mel Pereira. Jogou na frente pra ver o que dá. Vai marcar! A batida! Gol! Ele não quer bola! Passa pra gama, abre pra cá. Ele caprichou demais nesta bola, foi um lindo gol. Está inaugurado o marcador. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Já passamos dos 15 minutos. Fabrício Bruno. Meteu um bico nela lá pra frente. Será que ele vai chegar? Vai! 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 Olha só, que grande arrancada. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Sherson. Cabe. A metida de bola para frente. Abrei. Lucas. Abrei. Pedro recebeu o passe. Que bela entrada, Milton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Bola enfiada entre a marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Agora é a vez de Alex Teixeira. Alex Teixeira cruza. Alex Teixeira. Abrei. Abrei. Abrei.